E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje é o Vale a Pena The Crew galera, pois é, vale a pena esse jogo, tá legal, tá bacana O que esperar desse jogo da Ubisoft que levantou muitas dúvidas, principalmente com relação a física, jogabilidade, gráficos, enfim The Crew, o Ubisoft, neste momento estamos jogando no Xbox One, mas ele também tá disponível pra Playstation 4 e para PC Exclusivamente pra nova geração, é um jogo com engine para nova geração, pessoal Bom galera, eu peguei o jogo ontem assistindo uma live da Ubisoft, eu fiquei com bastante vontade de pegar ele E eu queria aqui realmente recomendar o jogo pra vocês, eu achei bem legal Ai, perdi o controle Eu achei bem legal, mas eu acho que ele tem um público bem específico e eu quero falar qual o público que eu acredito que vai se dar bem com o The Crew Não é qualquer público, quer dizer, ah Patife, o meu jogo favorito é o Forza, você recomenda? Não, não recomendo, ele não é focado na simulação, ele não é focado no realismo Ele é um jogo ao estilo arcade galera, como assim? Ele é focado em você se divertir, por que que eu gostei? Eu gostei muito cara, porque ele me lembrou demais o Need for Speed Underground 1 e 2, tá? Eu vi fortes semelhanças, em especial com o Need for Speed 1 e cara, isso foi o que me conquistou no jogo Quando eu lembro daquele Need for Speed, eu lembro que nenhum jogo de corrida me prendeu e me deixou tão agoniado, tão feliz, né? E tão, puta, tão viciado quanto o Need for Speed Underground 1 e esse jogo realmente me lembrou bastante Obviamente que melhorado, né? Olha o nível de reflexo e tal, os gráficos, a variedade de carros e tudo mais O jogo ainda tem muito a melhorar, sim, talvez se lançar um The Crew 2, eu acho que vai ser, tipo, simplesmente sensacional Porque o turning tá bem simplificado e tal, mas mano, eu acho que a maior característica mesmo do jogo é o fator MMO Eles colocaram um esqueminha onde você faz level up no seu carro e no seu piloto Então, que nem agora, eu estou indo viajar, eu tô indo fazer uma viagem de 31km até as montanhas geladas, né? Então elas tão aqui Olha o tamanho do mapa, tá? Só se liga, de uma ponta a outra, ele tem 2 horas e meia de viagem Então pra você chegar de uma ponta a outra, são 2 horas e meia jogando sem parar Se você vai dando zoom, ó, se liga, então meu carrinho tá por aqui, né? Vamos lá, mais ou menos pra onde eu tô indo, ó Dou um zoom, beleza? Aqui tem as ruas, aqui tem um pedacinho, vamos dar mais um zoom por aqui Beleza? A gente se aproxima um pouco mais, a gente começa a ver detalhes, vamos dar mais um zoom Opa, não, eu preciso dar um zoom numa área que eu já visitei pra ficar mais legal A gente consegue ver a estradinha, velho, e aí a gente consegue até mesmo ver uns carros passando Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui Ah tá, tem que dar mais um zoom, peraí Caralho, vamos lá, caralho, não me decepciona Aqui, ó, ó o cabelzinho passando, ó Lá onde eu dei o zoom no mapa, velho, que da hora Muito irado, né? Enfim, pessoal, deixa eu ver se eu consigo inclusive visualizar o meu carro aqui, ó Eu estou aqui O jogo é MMO, ele é massivo, tem milhões de pessoas jogando ao mesmo tempo Você encontra com vários outros players enquanto você tá jogando Olha eu ali, ó, encostadinho Olha os carros passando por mim, ó Muito legal, né? Isso era pra trás ali, ó, os carros que estavam ali, ó Cara, isso é muito irado, né? Enfim, pessoal, então O fator MMO do jogo é bem legal Eu vou fazer essa viagem agora, tem 30km Eu acho que 30km eu vou levar cerca de 20 minutos pra chegar até lá no ponto que eu quero chegar E aí durante o caminho, o jogo vai colocando alguns desafios, alguns minigames Então fazer um salto, fazer um drift, uma coisa do tipo Juntar pontos E com isso eu ganho uma peça pra subir o nível do meu carro E deixar ele mais fodão, velho Então a pegada mesmo do jogo, o foco principal do jogo É esse esqueminha arcade É esse esqueminha diversão O jogo também não é focado no realismo Então, por exemplo, se você tá numa corrida e eu resvalar nesse carro aqui, ó Puta, é que nesse aqui calhou de eu bater Muitas das vezes, você não vai Bater e ter esse acidente que eu tive Você vai Tipo, puta, que eu não tô conseguindo, velho Tem que ser muito natural pra dar certo isso Você vai resvalar nesse carro E vai ser arremessado meio que pra longe dele Tipo, ali ó Vocês viram o que aconteceu? Eu bati no carro e ele não me atrasou Certo? Ó, vamos ver se eu consigo de novo Opa, não consegui Ó, e aqui é um minigame que eu falei pra vocês Então agora eu tenho que destruir os alvos Eu tenho que ir dirigindo por cima desse negocinho aqui Quanto mais em sequência eu pego melhor pro meu combo E se eu terminar e ganhar pelo menos a medalha de bronze Eu ganho um upgradezinho de nível pro meu carro, né Então uma peça nova que eu vou poder equipar nele Caralho, essa aqui particularmente ficou bem difícil Por causa que é do meio da terra Então assim, pessoal Recomendo o jogo? Recomendo Pra fãs de Forza? Não Pra fãs de Forza eu não recomendo o jogo Eu acho que... A não ser que você goste Por exemplo, se você sente saudade do Need for Speed Underground 1 e 2, velho Você vai gostar do jogo, isso eu posso garantir pra vocês Porque o nível arcade dele é bem legal Eu acho que o meio de personalização ainda tem que melhorar Não achei muito bom Eu vou trazer um vídeo mostrando pra vocês Mas tá tranquilo, tá legal Tá assim, é um negócio que te cativa Você não vai gastar horas e horas turnando o carro Mas você vai conseguir fazer uns carros legais e bem personalizados Que nem esse meu Tem uma boa variedade de carros Tem uma boa quantidade de eventos Aí ó, eu ganhei uma peça que aumenta o nível Mas eu ainda não posso usar porque eu não tenho nível Aí você ganha experiência, tá ligado? Então assim, ó, mais um desafio Esse aqui é o desafio dos postes Esse aqui é mais 13 Eu tenho que ficar fazendo um... Deslizando pelos postes, tá ligado? Ali é um guia da medalha de ouro O que eu teria que fazer pra ganhar o ouro Eu preciso fazer igual aquele cara Pelo menos, né? Ou melhor Então pessoal, assim Eu realmente achei um jogo bem legal Matou a minha vontade de Need for Speed Underground Que eu tenho já há anos E... Tipo, jogar o Need for Speed Underground Em dia já não é mais a mesma coisa Certo? Eu acho que tem muita coisa pra melhorar O jogo vem mal configurado De princípio Então você vai pensar que a física é ruim E que a jogabilidade é ruim Eu fiz um vídeo O último vídeo que eu lancei antes desse De The Crew É ensinando a configurar decentemente o jogo Se você vai comprar o jogo Se você vai jogar É importante que você veja Que o jogo vem com a jogabilidade mal configurada Mas que dá pra arrumar Certo? Os cenários são muito legais O jogo tem muita coisa pra fazer Platinar isso aqui é semi-impossível Pra quem quer platinar Você tem um jogo aí animal E é aquele negócio, velho Quando você compra um jogo pelo preço Que sai os jogos atuais Você quer um jogo que vai te fazer jogar Por muito tempo E o The Crew Ele é um jogo que vai fazer você ficar Pissurado por muito tempo Como vocês podem ver Ele é simplificado O foco dele é a corrida e a diversão Tem missão de perseguição policial Então você é perseguido pela polícia Tem missão que você tem que caçar Outro cara Então você tem que destruir Um carro de alguém Na base da batida Tem vários cenários diferentes Tem várias cidades diferentes Tem um enredo Então é um enredo Tem uma historinha de vingança Por trás de toda essa correria Que você tá fazendo aqui pelo jogo Então tem alguma coisinha assim Uma pegada Uma história pra você se envolver Ó, vamos lá Tem mais um aqui Teste de habilidade de fuga Afaste o máximo possível do raio Ai, ai, ai Agora que eu vi que tem um raio me seguindo Vamos ver quanto eu consigo me distanciar dele Opa, essa é Vai, vai Batei, bati, bati, bati Spawner rápido Era o tempo de recuperar Ah, me pegou Vai me pegar Vai me pegar Vai me pegar Me pegou Eu ganhei alguma medalha? Não Então eu posso só continuar e tal Se eu tivesse ganho alguma medalha Eu ganharia peça Cara, e o jogo é isso, velho Ó Quando eu falei com vocês Eu avancei já 10km Ainda faltam 20km Pra chegar até o pico nevado Que eu quero chegar Mas como vocês podem ver O terreno já mudou bastante Tem carro pra off-road Tem carro pra corrida urbana Tem carro pra corrida em estrada Tem carro pra drag Então assim Eu ainda acho que o jogo tem o que melhorar? Acho Porém eu acho que é realmente um jogo bem legal de carro Pra quem não curte o estilo simulação do Forza E que é uma parada mais viajada, né Mais loucura, ó Mais turbo que recarrega, tá ligado? Usei meu turbo até o talo Agora eu paro Meu nós, né Meu nitro Aí ele recupera, ó Recuperou já um pouquinho Eu já posso utilizar de novo Vocês viram? É assim que funciona, cara É um arcade É divertido Eu gostei Eu acho que vocês também vão curtir Então eu recomendo a compra Eu comprei Não tô sendo patrocinado por ninguém Pra falar isso, tá É realmente porque eu acho o jogo bem bacana Se o feedback desse vídeo e do outro forem positivos Talvez eu traga alguns eventos aí Algumas corridas Algumas coisinhas aí por trás do jogo Ah, outro detalhe Trilha sonora tá bem legal também, viu Fica a dica Pra quem... Ai Olha Por isso ela veio atrás de mim Porque eu bati Enfim, pessoal Recomendo Muito fortemente É um review por cima Eu ainda não terminei o jogo Então não é um review completo Mas, a princípio Se você tá na dúvida Entre comprar ou não Eu posso dizer que por minha parte Eu não estou arrependido Cara, essa aqui é muito legal Eu adoro esse desafio Eu não posso sair da estrada Saí Saí e me ferrei Eita porra Enfim, pessoal Gosto Gostei muito do jogo Tô me divertindo bastante Vou trazer ainda um vídeo Como é que tá funcionando o Tani no jogo E aí depois disso A gente conversa Se vai ter uma série de corridas Ou coisas do tipo No Decro, pessoal Bom, galera Queria agradecer o apoio De todos vocês que assistiram o vídeo até aqui Se você gostou Não esqueça de avaliar Muito obrigado, pessoal Um abraço do Patife Até a próxima E valeu!